Música Santa Catarina é o maior produtor nacional de pescados. A cada ano, os 42 mil pescadores catarinenses tiram da água toneladas de sardinha, corvina, anchova, camarão, entre outros. Na pesca industrial, são cerca de 65 mil toneladas de peixe a cada ano. Na pesca artesanal, a quantidade é só um pouco menor, 60 mil toneladas. Apesar de ser um setor importante para a economia catarinense, ainda não existe um conjunto de normas para a pesca em Santa Catarina. Um projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, criando a política estadual da pesca no estado, foi o tema de uma audiência pública realizada pelo parlamento. Indiscutivelmente, a gente vai ter mais solidez na política de pesca e mais proteção às categorias, tanto de pescadores artesanais quanto industriais. Nós temos uma frota com 700 barcos. Eu sempre falo aqui que a pesca extrativista pode ser uma mola propulsora na economia catarinense. Estamos nessa luta pela Comissão da Pesca para fazer um trabalho diferenciado. E nós desejamos fomentar da melhor maneira possível para que também possa ajudar Santa Catarina a continuar crescendo. Regulamentar a atividade da mulher pesqueira, que atua no beneficiamento do pescado, é um dos pontos do projeto de lei. Atualmente, as pescadoras encontram dificuldade para ter o trabalho reconhecido, prejudicando o acesso a direitos como seguro defeso. É o caso da pescadora Luzia de Freitas, que trabalha na pesca desde 1988. Eu descasco, empacoto, gelo, vendo em quilos, vendo direto para o pescador, direto para o cliente. Chego na minha casa procurando alguém e vai indicando eles e eles chegam lá, porque eles querem comer um produto de melhor qualidade. O NSS não quer nos reconhecer. Então, o que eu vou fazer? Hoje eu estou com 48 anos. E o que eu vou dizer? Eu fiquei sem recurso, porque se eu me acontecerem acidentais ou alguma coisa, eu não sou amparada. Eles não querem me reconhecer. Eles querem qual é a minha profissão, como que eles estão me vendo. Ela não tem conseguido acessar até mesmo os seus direitos mais elementares em relação ao seguro defeso por falta de clareza legal. Então, acho que a gente vai poder ajudar bastante nesse sentido. Segundo a deputada, outro ponto importante do projeto de lei é a criação de um Conselho Estadual de Pesca, formado por representantes do setor. Durante a audiência pública, representantes dos pescadores e do governo falaram sobre a proposta de regulamentação e sobre a pesca em Santa Catarina. Nós estamos totalmente abandonados e gostaria que o Estado criasse uma diretoria de pesca. Porque hoje o Estado de Santa Catarina só tem uma diretoria, uma gerência de pesca, não tem uma diretoria. Enquanto outros estados, como o exemplo da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco, eles têm sua secretaria. Mas nós não precisamos ter uma secretaria, basta ser uma diretoria de pesca para dar atendimento aos pescadores em geral. Essa iniciativa é muito importante de criar esse marco regulatório para normatizar. E aí a Secretaria da Agricultura, por meio das suas empresas vinculadas, tanto o SIDASC quanto a EPAGRE, poderão atuar mais ainda, tanto na questão de assistência técnica, pesquisa e extensão na área de pesca como um todo, mas também na parte sanitária, que é um trabalho que a SIDASC desenvolve, que é estratégico também para a viabilidade da comercialização e a segurança alimentar. Então, por isso a importância desse marco regulatório, para atacar essa questão legal e também os aspectos de pesquisa, extensão, produção e sanidade aqui no nosso Estado.